Quinto e quinta-feira é dia de que cara? Conferência e Europa League, então vem comigo que eu vou te mostrar quais são as melhores oportunidades nessa quinta-feira lotada de jogo cara. Tem jogo demais, fiz análise aqui, se a gente for ver ó, foram 40 jogos analisados e trouxe aqui as melhores oportunidades desse dia 9 pra você. Vamos ter Brasileirão Série A também, o final dessa rodada que começou no meio da semana. Então já começando 2h45 vamos ter muito jogo, então eu trouxe aqui as melhores oportunidades, você filtra aí quantos jogos você quer acompanhar. Se você trabalha em equipe como eu, você pode até dividir pra alguns ver os jogos, outras pessoas verem outros, pra tentar ampliar o máximo de padrão. É assim que eu faço lá no meu Discord, quando eu trabalho junto com os meus alunos, beleza? Légia contra Ziriski. Cara, o time do Légia é um bom time lá da Polônia, vem aqui como líder do grupo, cara, um grupo que eu não esperava o Légia realmente ser, terminar a primeira rodada aí como líder. Tendo Aston Villa e AZ, o AZ que foi bem mal no grupo, uma decepção. O time do Aston Villa eu ainda acredito que é o mais forte do grupo, vai pegar agora o AZ. Então, cara, o time do Légia não pode vacilar, tem que vir pra cima do Ziriski e ganhar esse jogo pra ir pra 9 pontos e praticamente já se classificar. Então o time do Légia sabe que vai enfrentar ainda o Aston Villa, sabe que vai ser um jogo muito difícil, então tem que o Légia precisa dessa vitória. E cara, pra mim o time do Légia é um time muito melhor e vai jogar dentro da sua casa. O primeiro jogo, o último confronto, o Légia já conseguiu a vitória fora de casa. O Légia que tem um histórico bem positivo contra o Ziriski, enfrentou eles também em 2016. Apesar disso não influenciar tanto no jogo de hoje, mas eu acho que o time do Légia é melhor, é mais capacitado e tem tudo aqui pra estar levando essa vitória. Então pra mim é um jogo bem interessante pra acompanhar aqui pro Leizebra. Fiorentina e Kuragakim. Cara, esse time aqui que é servo, né, que vai enfrentar aqui a Fiorentina. Um time que com certeza vai ter muita dificuldade, o time da Fiorentina é muito forte, o time da Fiorentina que precisa da vitória, que com certeza quer assumir essa liderança, esse grupo que tá bem bolado entre os três aqui. Então o empate ou uma derrota aqui pra Fiorentina contra esse time que apanhou pra todo mundo, que só meteu um gol, seria desastroso. Então com certeza um jogo aqui pra Fiorentina ganhar e ganhar com facilidade. Se vier só de 10-11, cara, tem tudo pra ser um Légia aqui nessa Conference League. Eu gosto bastante desse jogo da Fiore. Paok e Aberdeen, cara. O time grego contra um time... Aberdeen é da Escócia. Time escocês. Cara, o Paok que vem aqui como líder do grupo, uma surpresa também, cara. Ganhou aí do Frankfurt. Fez uma primeira rodada belíssima. E agora tem que se garantir, cara. O Paok tá praticamente classificado. Aqui a gente vê que o Aberdeen e o Helsing não tem praticamente mais chances. As chances são mínimas e se o Paok ganhar aqui, o Paok já consegue, pelo menos, ir pra próxima fase. Não sei se ele passa direto pras oitavas ou pra 16, porque ainda vai depender do Frankfurt. Mas pelo menos isso. E ele tá muito bem, cara. Pode passar direto de fase. Então só precisa ganhar esse jogo e depois conseguir controlar aqui esses três pontos em cima do Frankfurt. Então o Paok tá bem, precisa dessa vitória e é dentro de casa, cara. Um confronto muito importante. Ó, de oito. Outro jogo bem interessante pro Leizebra. Helsing e Frankfurt do mesmo grupo, cara. O time do Frankfurt que precisa muito dessa vitória, cara. Pra poder tentar alcançar o Paok e também pra garantir a segunda colocação. E vai enfrentar o time do Helsing fora de casa. O time do Helsing, que é um time que teoricamente é forte em casa. Fez uma pré ali, conferência de ligue boa. Mas, cara, contra o Frankfurt eu acho que vai ter muita dificuldade. Eu gostei da odd. Eu acho que tem tudo pro Frankfurt ganhar esse jogo sem muitas dificuldades. Nordesland contra Spartak Travana. Desculpa, pessoal, aqui o celular. Pronto. Nordesland contra Spartak Travana, cara. O time do Nordesland vem aqui como segundo colocado. Tá aqui tentando se classificar. A disputa tá praticamente entre ele e o Ludogorets. O Fenerbahçe já deu uma descolada ali. Lógico que se o Fenerbahçe vacila, esses times podem encostar. Mas eu acredito que aqui vai ser uma classificação fácil pro Fenerbahçe. Não deve se dificultar muito nesse grupo. O Nordesland vem dentro de casa contra Spartak. Já ganhou fora de casa deles. Se a gente for ver aqui no último jogo deles, ganhou de 2 a 0. E eu acredito que tem tudo pra ganhar aqui de novo. O Nordesland realmente tá bem. É um time que vem bem dentro de casa. Já não tem muito mais o que disputar lá no seu campeonato. Então o foco com certeza vai ser aqui. 2h45, agora o jogo de Europa League. Vamos ter Toulouse e Liverpool. Cara, o time do Liverpool que vem aqui como líder do grupo. Ganhou todas as suas partidas sem muita dificuldade. E deve se manter assim, cara. O time do Liverpool é muito superior. É um time top de linha aí. Que tá numa Europa League. Então com certeza é um dos favoritos a disputar essa Europa League. E no grupo não tenho dúvidas que vai manter essa primeira posição. Vai pegar o time do Toulouse. Que ele já deu uma sapatada no Toulouse em casa, cara. Um jogo aí, ó. O Liverpool meteu 5x1. E eu acredito que o Liverpool deve ganhar esse jogo também. Não deve poupar muitas peças. Deve jogar com um bom elenco. Por estar com muita vantagem, pode ser que venha um pouco mais mole pro jogo. Mas mesmo assim ainda acredito que o Liverpool tem tudo pra ganhar esse jogo aqui em cima do time do Toulouse. O time do Toulouse que é um time que vai muito pra cima e dá muito espaço. Quando ele tá indo pra cima, ele tá indo pra cima de um time que tem uma defesa boa. Uma defesa sólida que é o Liverpool. E os espaços que ele dá são muito bem aproveitados. Então ele tem que tomar muito cuidado com o Liverpool. Pra fechar o horário das 2h45, vamos ter o time do Karabab contra o Bayer Leverkusen, cara. O time do Bayer Leverkusen que é um time muito forte. Que também, essa primeira rodada fez uma campanha belíssima. Tá sem muita dificuldade. E agora vai pegar o time do Karabab, que é o outro com 6 pontos. Se o Leverkusen ganha aqui, cara. O Leverkusen praticamente já carimba. Ele na próxima fase aí, nas oitavas de final, né. Um oitavo aí da conferência da Europa League. Então, um jogo importante. Acho que o time do Leverkusen não vai querer vacilar. Eu sei que é na casa do Karabab. Mas o time do Leverkusen, pra mim, é bem superior. É bem forte. Eu gostei bastante dessa cotação. E eu acho que é um jogo bem interessante aqui. Sim, pra buscar esse Lei Zebra. Porque o time do Bayer Leverkusen é um time que tá jogando muito bem. E que dá muito padrão. Então, pra mim, esse do Liverpool, talvez os destaques. Principalmente porque é a Europa League. Tem uma liquidez mais interessante. Vai ser jogos que eu pretendo focar mais. Os jogos de Europa League. Cinco da tarde também temos bons jogos. Menos do que o outro. Mas também vamos ter bons jogos aqui pro Lei. Vamos começar aqui com o time do Gank. Contra o Breidablick. O time do Gank aqui. Gente, que é um time bom. Começou aqui como primeiro. Aqui nessa conference. Tá no primeiro do grupo. Só teve um empate. Mas ganhou os outros dois jogos. E vai pegar aqui logo mais fraco. Cara, esse é um jogo pro Gank já dar uma descolada aqui na tabela. Pra ele poder ficar um pouco mais folgado. Principalmente porque os times aqui tem um jogo a menos. Então, se o Zória ganha, ele empata com o Gank. Então, seria muito bom essa vitória. O time do Breidablick, cara. Que perdeu pra todo mundo. Foi uma primeira rodada bem ruim. Perdeu de 5x0 pro gente dentro de casa. Então, acredito que deva se manter aqui. Essa diferença dos times são bem grandes. E deve ser um confronto bem tranquilo pro gente ganhar também. Clube Brugge contra Lugano. Cara, outro jogo interessante. Vamos ter um time aqui belga contra um time suíço. O time do Clube Brugge, cara. Fez uma campanha boa. Não perdeu. Teve um empate e duas vitórias. É um grupo que tá bem embolado aqui ainda, né? A gente vê que o Lugano tem 4 pontos. Então, se o Lugano consegue essa vitória. Empataria com o Clube Brugge. O Bodoglin vai jogar contra o Besiktas. Então, cara. Um grupo que tá bem embolado. O time do Clube Brugge ganhou do Lugano fora de casa. Eu acredito que dentro de casa onde ele é muito mais forte. Tem tudo também pra fazer uma boa partida. Cara, eu achei essa ordem um pouco alta. O time do Lugano não é tão ruim assim. Enfim, trago aqui pra gente analisar no live. Ver se realmente essa cotação tá justa. Se realmente o Clube Brugge joga pra isso. Mas eu acho que de todos os Leizebras, um dos que eu menos gostei. Agora, um Leizebra que eu quero acompanhar é esse aqui, cara. O time do AZ não tem conseguido jogar bem nessa Conference League. Tem decepcionado bastante. E vai pegar o time do Aston Villa dentro de casa. Cara, apesar de eu gostar muito do time do AZ. Esse é um time que dá muito gring. Aqui a gente tem uma diferença muito grande de qualidade. Cara, o time do Aston Villa é pelo menos duas prateleiras acima. E esse ano o time do Aston Villa tá muito bem. O time do AZ é um bom time. É um bom time na Holanda. Mas aqui contra o Aston Villa eu acho que é um time que tem muita dificuldade. Eu acho que o time do Aston Villa é muito superior. É muito mais forte. E deve ganhar do AZ dentro de casa. O time do Aston Villa precisa dessa vitória, cara. Pra disputar essa liderança contra o Leize. E com certeza vai brigar forte aqui por essa liderança. Vai pra cima com tudo do AZ. Um AZ, cara, que tem poucas chances aqui de assumir isso. Precisa fazer uma campanha muito boa de volta. E já vai pegar essa pedreira que é o Aston Villa dentro de casa. Na casa do AZ, o Aston Villa meteu 4x1 nele. Então, daí já dá pra tirar a eficiência desse time do Aston Villa. Outro joguinho que me chamou a atenção foi o Real Betis e Ares. Cara, esse time do Ares é um time bem fraco. Eu acho que o time do Real Betis é muito superior, muito forte. O que me deixa um pouco receoso. O primeiro jogo foi somente o AZ, né? Na casa do Ares. O que me deixa um pouco receoso é porque o time do Betis não é um time que propõe tanto. E não fez uma primeira rodada tão boa assim. O time deles fez só 3 gols. Tomou 2. Ganhou 2 jogos. Perdeu 1. Foi ok o time do Betis. Acho que deixou um pouco a desejar. Poderia ter feito uma campanha melhor. Um grupo que ainda tá muito embolado. Se a gente vê se o Ares ganha aqui do Betis, ele empataria com o Betis. Mas eu acredito que o time do Betis é superior. Pode fazer partidas melhores. E tem uma grande oportunidade, cara, de ganhar do Ares. De dar uma descolada aqui nessa tabela. E dentro da sua casa. Onde tem uma tendência a ser melhor, ser mais forte. Então eu gosto desse jogo. Trago ele aqui também entre os destaques da Europa League. Atalanta e Stumgras. O time do Stumgras, que é um time austríaco que tá fazendo uma boa campanha lá na Áustria. Mas vai pegar um time muito forte, italiano, que é o time da Atalanta. O time da Atalanta vem como líder do grupo. Acabou ganhando duas partidas. E empatou uma. E agora vai pegar o time do Stumgras. Cara, um time que é bem over. Que vai bem pra cima. Que tenta bastante. O primeiro jogo foi 2x2 na casa do Stumgras. E cara, agora dentro de casa eu acho que o time da Atalanta é superior, é forte. Tem tudo pra ganhar esse jogo. Agora, cuidado. O time do Stumgras é um time muito over. É um time que sabe aproveitar a brecha. Então se a Atalanta vacilar, podemos ter sim. É gols do Stumgras. E quem sabe até o Stumgras surpreender. Eu não gostei tanto das cotações. Queria só dar a Atalanta um pouco mais alta. E esse lei do Stumgras um pouco mais baixo. Mas ainda acho que tá dentro aqui de um possível pra ter um valor. Se a gente pega só de ali num 13, 14. Eu acho que acima disso já fica difícil. E também como a Atalanta vai se portar. Atalanta que tem uma tendência de ser muito poderosa dentro de casa. E pra fechar aqui no mesmo grupo, vamos ter Sporting e Hakon. Aqui um jogo pra mim de dois times de níveis muito diferentes. Cara, eu acho que o time do Sporting é muito superior. O time do Sporting que decepcionou um pouco nessa primeira rodada. Mas eu acredito que tem tudo pra se classificar. Pra manter aqui a segunda colocação. Ou quem sabe até surpreender um Atalanta da vida. Apesar de ser difícil. Porque o time do Sporting é um time muito capaz, cara. É um time muito bom. Que tem uma tendência muito poderosa dentro de casa. E eu acho que o time do Hakon vai ter muita dificuldade. O primeiro jogo foi 1x1 na casa do Hakon. Foi até uma decepção. Eu esperava a vitória do Sporting lá. Mas, coisas do jogo. Acho que o time do Sporting é superior. É mais forte. Tem tudo pra ganhar esse jogo. É outro jogo que eu quero acompanhar bastante aqui. Que tem uma tendência boa pro Lay. No Lay Parelho eu trouxe dois joguinhos aqui pra vocês, cara. O primeiro é o do Ajax contra o Brighton. Cara, o time do Ajax que tá na temporada é péssima. É um grupo bem difícil. Bem embolado. E o time do Brighton, cara. Não é um time ruim. É um bom time. Vai ter que tentar ganhar do Ajax dentro de casa. Que não é fácil. Mas o Ajax não é um time que tá conseguindo ganhar, cara. O primeiro confronto na casa do Brighton. O Brighton conseguiu ganhar de 2x0. Eu acho que o time do Brighton é superior. E tem sim muitas chances de ganhar do time do Ajax. O time do Ajax tá com dificuldade no campeonato holandês. Tá com dificuldade aqui na Europa League. Então, acredito ser um bom jogo aqui. Um jogo com odds muito interessantes. E pode ser odds de muito valor. Outro jogo que me chamou a atenção, cara. Foi o Ludogorets contra o Fenerbahce, cara. Eu gostei bastante da cotação do Fenerbahce, cara. Eu acho que o time do Fenerbahce é um time muito forte. Fez uma primeira rodada muito sólida. E vai pegar o time do Ludogorets. Que se mostrou um time com uma defesa muito fraca. E com um ataque ali intermediário. Eu acho que o time do Ludogorets vai ter muita dificuldade contra o Fenerbahce. Mesmo dentro de casa. E um time que precisa ganhar. Porque se perde aqui. E o Fenerbahce e o Nodler ganha, cara. Fica praticamente impossível aqui para o Ludogorets. Então, é tudo ou nada. Acho que pode ser um jogo muito aberto. Mas eu acho que o time do Fenerbahce está mais preparado. Está mais forte para esse confronto. Trouxe esses três joguinhos aqui para o Over 2,5. E esses 24 jogos para o Over 1,5. Trouxe também os jogos do Brasileiro. Cara, para mim é uma rodada muito difícil do Brasileiro. Não vi nenhum jogo aqui para a Meteor. Que me chamou a atenção do Meteor. Então, não trouxe. Essa aqui é a lista dessa quinta-feira. Uma lista aí completa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.